Nossa vida é feita de oportunidades. Mentalize coisas boas para superar os desafios diários de sua vida. Faça isto buscando aquilo que te deixará feliz. Que te fará ser o autor de sua vida. A vida só faz sentido quando temos sonhos. Sonhar faz com que você exercite o poder da criatividade. O poder da realização. Corra atrás dos seus sonhos. E lembre-se que tudo só depende de você. Prepare-se, porque o futuro começa agora. Apresenta uma nova oportunidade. Uma nova experiência. Você não está aqui por um acaso. Convidamos você a conhecer e agarrar a grande oportunidade de mudança de sua vida. Sinta-se. Faça parte. Acredite no seu poder. Acredite no seu poder. Acredite no seu poder. Acredite no seu poder. Acredite no seu poder.